As viaturas do Corpo de Bombeiros e do Depatran saíram do quartel do Corpo de Bombeiros em Pato Branco em direção às ruas do centro da cidade e de alguns bairros. Um carro de som emitiu os alertas à população. Faça o uso de máscaras. As próximas duas semanas merecem a nossa dedicação total para que possamos passar por este momento mais crítico da pandemia com proteção e saúde. A medida foi adotada e será um procedimento diário por tempo indeterminado fazendo parte das novas ações de fiscalização e maior rigor às regras de isolamento social. Robertinho Dolenga, diretor do Depatran, destacou que a ação é para chamar a atenção da população para a importância do momento vivido em Pato Branco. Essa iniciativa da Prefeitura Municipal de Pato Branco, em conjunto com os órgãos de segurança do Estado visam chamar a atenção da população em razão do crescente número de casos de Covid-19 em nosso município. É importante destacar que a população também deve contribuir para o enfrentamento da pandemia adotando ações preventivas. Então é importante que o município atente e chame a atenção da população para que juntos consigamos resolver esta problemática de saúde.